E de manhã acordo com o despertador do gado Eu troco minha roça por nadar no mundo Sou do império, já me entrego na fala Meu café da manhã é no leite da vaca Meu estudo é na vida de gado A minha paixão é no cheiro do mato O meu transporte é meu alazão Sigo montado cantando para as estrelas do sertão Oh, 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 assim vou aboiando Voltagem do gado e o meu berrante tocando Oh, 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 assim vou aboiando Pisei rumoendo e a poeira levantando Oh, 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 assim vou aboiando Voltagem do gado e o meu berrante tocando Oh, 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 assim vou aboiando Pisei rumoendo e a poeira levantando O meu estudo é na vida de gado A minha paixão é no cheiro do mato O meu transporte é meu alazão Sigo montado cantando para as estrelas do sertão Oh, 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 assim vou aboiando Voltagem do gado e o meu berrante tocando Oh, 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 assim vou aboiando Pisei rumoendo e a poeira levantando Oh, 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 assim vou aboiando Voltagem do gado e o meu berrante tocando Oh, 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 assim vou aboiando Pisei rumoendo e a poeira levantando Valeu, barulho da pisadinha Tamo junto, tamo junto, tamo junto O homem agora é rei do forró Rei do piseiro, respeita a firma Piseiro é com nós Uh!